Olá pessoas lindas deste canal, como vocês estão? Tudo bem? Estou eu aqui nas minhas ramas de abóbora, pensando o que eu vou fazer. Essa rama de abóbora já tem uns 4 meses, sabe? E ela dá flor, flor, flor e eu não consigo ver nem sinal de fruto. E aos antigos, além do plantio correto, que é a cova, adubação e rega, nos ensinaram dois truques muito importantes para fazer seu pé de abóbora ganhar mais fruto. Então eu vou passar para vocês a minha dica de hoje, mas antes, se você gostar da dica, se inscreve no canal, curte, comenta. Aqui, nós estamos aí na luta das 4 mil horas, nos ajude. Bora! Olha gente, o tamanho desse pé de abóbora. Está até com o sol, não sei se vai ficar bom no vídeo, mas olha o tamanho. Ela está dando muita flor. Ela está dando muita flor, olha. Tem muita flor saindo. Normalmente, sai primeiro a flor macho. Normalmente. Quando cai lá, olha, nem sinal de fruto. Tem outra aqui também, olha. Nem sinal de fruto. Eu sempre tenho passado para ver se tem. Eu que não estou vendo lá, olha. Nem sinal de fruto na minha pé de abóbora. E está custando dar. Então o que eu decidi fazer? Pela terceira vez, eu vou castrar esse pé de abóbora. O que é castrar? Castrar isso aqui, gente, olha. Você vem aqui no pontinho da beira e vem e faz assim. E tira o grelho dela. Mas eu não gostava de abóbora. Até descobri o valor nutricional de uma abóbora. A entrar com cuidado, gente. Senão vocês vão quebrar sua rama de abóbora aqui, olha. Mais. Aqui tem mais. Ela está dando muita rama, gente. Mas fruto que é bom. Nada. Olha. Flor. Hoje eu tirei o dia para olhar isso porque às vezes eu fico preocupada. Olha porque tem que pisar direito. Olha a ruma de rama. Saber o que é rama e o que é chão. Às vezes eu fico preocupada porque a gente tem que cuidar das coisas da gente, né, gente? Aqui, mais. Ninguém vai cuidar das coisas da gente igual a gente. Olha, nada. Nem sinal. Opa. Agora dá para vocês verem. Ajudar as sobras. Nem sinal. Mais flor. Bora fazer aqui. Mais uma. Nem sinal. Gente. Tem muito grelinho novo. Sabe o que eu decidi fazer? Eu vou cortar a rama lateral. Olha aqui. Olha aqui. Essa aqui é a rama principal, né? E essa aqui é um broto lateral. Está dando para vocês verem? Mas eu vou vir e vou cortar para ver se isso ajuda a minha planta a ter força. Dizem os antigos que ajuda. Vamos procurar mais rama lateral. Tem gente. Tem gente que come as flores e as brotinhos da abóbora. Se você já comeu flor de abóbora? Se você já comeu? Comenta aí com a gente. Ou se você já comeu o grelinho refogado que diz que é uma delícia. Comenta aí com a gente também. E você gosta de abóbora? Se você gosta de abóbora, comenta aí. Se você já plantou abóbora, comenta aí também que eu quero saber. Se você conhece um outro truque, fala comigo porque nós estamos aqui para prender junto. Catei tudo aí. Gente, está enorme o meu pé de ano. Depois eu faço o vídeo só com o meu pé de ano para vocês verem. Cadê? Essa é um sinal de que seu pé de abóbora está com uma praga. Praga fúngica. Manchas amareladas com centro seco é praga com fungos. Isso é a planta te dizendo. Está aguando demais. Essa é a parte do meu terreiro que vai muita água. Olha aí o resultado. Essa é um sinal de que seu pé de abóbora está com uma praga. Praga fúngica. Manchas amareladas com centro seco é praga com fungos. Isso é a planta te dizendo. Está aguando demais. Essa é a parte do meu terreiro que vai muita água. Olha aí o resultado. Também você pode estar colocando naquela adubação calcário também. Não precisa ser 10. Mas 5 a 10 dias deixando o esterco ou a adubação descansar. Coloca 4 sementes. E de 3 a 4 meses você vai ter assim. Agora eu estou aqui com essa quantidade de rama. 4 meses mais ou menos já solta a flor. De 4 a 6 meses você tem sua produção. Quer aprender a plantar abóbora? Bora pro vídeo. Esta é a visão geral do meu pé de abóbora. Mas assim, um pé de abóbora pode ter até 15 metros de rama. Aqui, se as dicas te ajudaram, vá lá no nosso canal. Assista mais um vídeo. Nos ajude a alcançar a meta das 4 mil horas. Comenta aí embaixo o que eu posso fazer de vídeo. Olha, esse pé de abóbora está maior que eu. Vai ser um vídeo muito top. Tchau.